Informação agora, Anny Gomes, de volta ao Povo na TV, no ar, Anny Gomes. Flávio Machado, nós estamos de volta, tá? 12 horas, boa tarde. Mostra aqui, Flávio Melo, a equipe do BOP, o Batalhão de Choque, acaba de chegar aqui. Esses policiais estavam dentro da mata fazendo aí a busca pelos criminosos, tá? Eles estão nesse momento passando aí os primeiros relatos, as primeiras informações para o Major Bruno, que comanda aí a Polícia Militar, o Batalhão de Policiamento, responsável pela área onde aconteceu o crime, né? O latrocínio do Seu Luiz. Para você que chegou agora no Povo na TV, nós estamos acompanhando desde o começo do programa um crime que aconteceu no Altiplano Cabo Branco. Essa situação aqui, agora, ao vivo, em Mangabeira, Cidade Verde, Mangabeira 8, Comunidade Aratu, é ainda da ocorrência lá no Altiplano Cabo Branco. Esse veículo que você está vendo aí, ó, a polícia está fazendo aí a busca das primeiras informações. Mas eu já adianto, viu? O chassi do veículo não bate com a placa. Ainda não está confirmada a informação de uma clonagem ou de alguma outra situação. O batalhão de trânsito chega nesse momento para intensificar aí esse primeiro levantamento. Mas, de início, chassi não bate com a placa, ou seja, veículo adulterado. Mas aí tem muita água para correr por debaixo dessa ponte. Polícia no local. Detalhe, tá? O local onde esse carro está aí, que vocês estão vendo, ele foi colocado pelos veículos numa ré só. Imagina aí, viu? Flávio Machado, amigos do povo na TV. Do jeito que eles vinham seguindo aqui nessa via que corta a Comunidade Aratu. Quando se depararam com a polícia, eles conseguiram dar ré, encaixaram o veículo aí. Os que vinham do outro lado abandonaram o veículo da vítima. Flávio Melo vai dar uma ré aqui, ó. Vai vir para trás para a gente poder mostrar do outro lado. A situação está acontecendo nas duas extremidades. Aqui, o veículo dos criminosos, esse vermelho, do lado de cá, ainda está ligado. O veículo que pertencia à vítima. O seu Luiz, 66 anos, assassinado agora há pouco no bairro do Altiplano, Cabo Branco. Veículo encontrado. Os criminosos trocaram tiros com a polícia. A polícia estava saturando a área, fazendo uma ronda quando se deu aí de cara. Se deparou com esses criminosos. Eles abandonaram o veículo, trocaram tiros com a polícia. E, ó, se embrenharam no meio da mata. Eu não sei se você vai conseguir visualizar, mas eu acho que ele está chegando. É o Acauã que está saturando essa área aqui. E tem policial, ó, embrenhado no meio da mata, tá? Então, como eu falei agora há pouco, eu vou repetir. Nós estamos aí, ó, às 12h05, meio-dia e 5h dessa tarde de sexta-feira. Toda a polícia aqui nessa área de Mangabeira. Toda a imprensa também por aqui. A TV Tambaú está. E a gente chegou primeiro, é bom relatar. Lá atrás, na entrada do Aratu, um outro veículo foi abandonado. Um veículo branco. Esse sim, já com a informação confirmada de uma restrição aí por roubo. E aí, nesse ponto onde nós estamos, está acontecendo aí essa... Aqui é o ponto chave, tá? É o ponto central. Tem, ó, polícia saindo da mata o tempo inteiro. É a ocorrência que está em andamento, tá? Acauã dando suporte, passando as informações do que visualiza lá de cima. E aqui de baixo, a polícia vai seguindo essas orientações e vai se embrenhando na mata. E lá vem o Acauã e a gente segue acompanhando aqui tudo. Pra você que está assistindo a nossa TV Tambaú. A qualquer momento, Flávio Machado, eu posso te chamar com mais uma informação. Porque a polícia está procurando os criminosos dentro da mata aqui em Mangabeira. Eu volto contigo. Muito bem, Anny Gomes. Parabéns, Anny, mais uma vez pelo trabalho. Nosso querido Flávio Melo também, trazendo a imagem. No momento em que a notícia acontece, você muito, muito bem informado aqui no Povo na TV. A gente começou o programa com esses dois casos de latrocínio. Onde, coincidentemente, dois idosos, um de 63, outro de 66 anos, em pontos distintos da cidade, em momentos diferentes, foram vítimas do mesmo crime. Roubo seguido de morte. O que esses crimes têm em comum, além disso, é o fato dos dois casos. Os dois veículos foram abandonados logo depois do crime. O que faz com que a gente pense e repense toda essa situação. Porque não faz sentido você tirar a vida de alguém por nada. Porque nada, nada, nada foi... Posso dizer que não vai tirar proveito de nada disso? Porque quando o bandido rouba, ele quer o dinheiro, ele quer a peça do carro, ele quer repassar o carro para alguém, quer vender o carro em outro lugar. Mas aí, matou por matar? Matou por matar? Como é que fica essa situação? A polícia está investigando e nós estamos, junto com a polícia, acompanhando tudo. Anny, Poliana, pode trazer para a gente, que a gente está desde cedo acompanhando esse caso. E a gente vai trazer todos os detalhes para você aqui no Povo na TV. Agora vamos mudar de assunto, que agora o assunto, sabe o que é, gente? É só...